Agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde começaram nesta segunda-feira a vistoria nos domicílios selecionados por amostragem dos 63 bairros de Manaus. Os agentes de saúde do município devem identificar se há criadouros do mosquito e, em caso positivo, será feito tratamento de eliminação do vetor de transmissão da dengue, zika e chikungunha. O secretário municipal de saúde, Djalma Coelho, destacou a importância do levantamento do nível de infestação dos mosquitos Aedes aegypti, que contempla domicílios das zonas leste, sul, norte e oeste da cidade. O LIRA é o combate ao Aedes aegypti, que é um vetor que transmite não só a dengue, mas chikungunha, zika, então é algo de extrema importância, que a população possa estar atenta a fazer o checklist nas suas casas, a receber bem os agentes de endemias que estão fazendo um trabalho árduo, começa hoje e durará até a gente cumprir toda a meta estabelecida dentro do programa do Ministério do LIRA. Conforme o chefe do núcleo de controle da dengue da ciência auxílios com o MAP, o resultado do diagnóstico de infecção do Aedes vai ajudar na identificação do nível de risco por bairro e zona de Manaus. Isso permite que sejam feitas ações estratégicas, mais direcionadas para o controle e prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito. Dependendo do tipo de depósito que o mosquito está se proliferando, a gente faz ações direcionadas. Vou citar um exemplo. Se a gente encontrar muito lixo, a questão é educação e saúde que a gente faz depois e talvez até parceria com a CEMUSP para a gente retirar esse lixo que está dentro dos imóveis. Se for no caso de armazenamento de água, a gente pode distribuir capas protetoras para esses locais. O envolvimento da população é fundamental no combate ao Aedes aegypti. A aposentada Delcides reconheceu que é importante deixar tudo limpo no quintal e dentro de casa. Tudo é coberto, as coisas, tudo. Eu aceio minha casa, eu tenho o maior cuidado com a minha casa. Quando eu não posso, meu filho chama uma pessoa e paga para fazer a limpeza. De acordo com a ciência, entre 1º de janeiro a 11 de março deste ano, Manaus teve 375 casos notificados de dengue. Uma redução de 79,8% em comparação com os três primeiros meses de 2021. A ciência reforça que ações educativas e de controle precisam estar alinhadas com a participação dos moradores de cada zona de cidade. A previsão da realização do 2º levantamento de índice rápido é para os meses de outubro e novembro.